Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos à minha rede social. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem hoje? Escolha entre a ametista bruta e o quartzo branco. Pensa na pessoa amada, traga para a mesa de jogo, peça licença ao anjo da guarda dele ou dela e vamos ver se essa pessoa irá te mandar mensagem hoje. Carta da montanha, carta do coração, carta da chave, carta da espiritualidade das estrelas, carta do caixão, carta dos caminhos. É alguém que está nos seus caminhos, é alguém que pensa numa comunicação, mas ainda haver dificuldades para isso. Porém, aqui pode haver sim transformações e essa pessoa se comunicar com você ainda hoje, tá bom? Coloca aí nos comentários qual montinho você escolheu, se você gostou, boa sorte para você. Para quem escolheu o quartzo branco, carta dos pássaros, carta do urso, essa pessoa está morrendo de saudade, com muitos sentimentos, muito apaixonado, com muito desejo também, tá? Carta da cobra, carta do chicote, carta da raposa e carta da casa, tá? Eu vejo sim comunicação aqui, mas não hoje, tá? Não vejo algo tão rápido assim quanto essa comunicação dessa pessoa com vocês. E aqui também mostra que essa pessoa aí de alguma forma tem muita saudade, muitos sentimentos, é uma pessoa bem intensa, é uma pessoa que deseja transformar de alguma forma a relação de vocês e também estalqueia bastante você, tá? Mas por enquanto eu não vejo essa pessoa mandando mensagem. Deixa seu like, segue a gente, coloca nos comentários qual montinho você escolheu, se você gostou, boa sorte, beijos de luz.